Quando consigo olhar um pouco além de mim Já não me sinto só, já não me vejo mais Como um estranho em meu próprio ninho Me permito perceber esse amor que não se vai jamais Entrego a minha vida ao Pai do céu Em todos os momentos eu posso perceber Que está sempre a meu favor o que acontece aqui Isso é o que me dá essa certeza de quem já venceu Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai Onde o orgulho não existe mais Imagino nesse dia entendendo o meu sofrer Minha maior alegria será servir a Deus Imagino o mundo inteiro vivendo a lei do Pai Onde o orgulho não existe mais Imagino nesse dia entendendo o meu sofrer Minha maior alegria será servir a Deus Quando consigo olhar um pouco além de mim Minha maior alegria será servir a Deus Minha maior alegria será servir a Deus